Olá, tudo bem com você? No ar mais um Universociência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio da colaboração entre TVs e universidades públicas nordestinas. Aqui a gente acompanha as pesquisas científicas que são produzidas no Nordeste brasileiro. Vamos conhecer os destaques de hoje? E a batalha da ciência contra o coronavírus continua. Na rua, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco realizam sequenciamento genômico do vírus da Covid-19. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os cientistas conseguem detectar antecipadamente o sil da vaca através do comportamento alimentar do animal. E veja também, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem um sistema sensorial ótico para o monitoramento de dutos de transporte de gás natural. Depois de mais de um ano de pesquisa, a Universidade Federal de Pernambuco realizou um sistema sensorial ótico. No caso de pandemia, é difícil encontrar alguém que não contraiu o vírus da Covid-19, não é verdade? Mas agora a questão vai mais além. Você conhece alguém que contraiu o vírus duas vezes? Os registros de reinfecção levaram cientistas da Universidade Federal de Pernambuco a estudar o sequenciamento genômico do vírus. A princípio, conclui-se que existem diferentes tipos de cepas circulando no Estado. E o que isso significa? Qual a importância dessa pesquisa no combate à pandemia? Vamos entender? O coronavírus mudou totalmente em nossa vida, não foi? A gente teve que se adaptar a essa nova realidade e entender como um vírus se espalha. Hoje vamos falar sobre sequenciamento genômico de cepas do coronavírus. Se perder um pouco nesse monte de palavras estranhas? Calma que a gente vai explicar direitinho o que elas significam e como estudar isso ajuda a entender e enfrentar a pandemia. Então me fala, conhece alguém que teve Covid duas vezes? Uma vez sim, duas não. No bairro que eu moro, que eu moro na Brasília Temosa, teve uma pessoa que teve duas vezes. Duas vezes não, só uma. Não, conheço que teve uma, mas faleceu. Conheço, inclusive, aquela menina ali. Minha amiga, ela teve, ela teve duas vezes. Ela teve uma que ela disse que foi a mais forte, onde ela ficou com muita febre, tossindo muito. Ela disse que todos os dias ela tossia muito. Ela disse, inclusive, que depois que ela teve, ela pensou, ah, não vou ter mais. E aí ela continuou saindo, fazendo aquelas coisas. Aí ela disse que praticamente para ela foi tipo seis meses imune da doença. Mas aí, quando chegou agora em dezembro, ela pegou de novo. Só que foi mais fraco. Ela só ficou sem o paladar e sem o olfato. Conheço pessoas da minha família. Médicos, que é a área da saúde. E a segunda vez foi bem pior do que a primeira. O que ela relata, que foi, os efeitos foram bem piores. A gente tem, circulando no Brasil, diferentes cepas do novo coronavírus, ou Sars-CoV-2, como você preferir chamar. E o fato de um indivíduo se infectar com uma primeira, no primeiro momento, com uma linhagem específica, não significa necessariamente que ele vai estar imune à infecção por um segundo tipo viral. Que aparentemente é o que tem acontecido aqui no Brasil e já vem sendo relatado na literatura. Bom, cepas virais são cada população viral obtida a partir de cada amostra de cada paciente. Por exemplo, um paciente que é infectado com uma determinada carga viral, essa carga viral vai ter uma conformação genética própria daquele organismo. Então, você não chega a distingui-los em espécies, mas são populações diferentes de Sars-CoV-2. Esse processo de diversificação do vírus é natural, é de se esperar que isso aconteça. E o que a gente pode fazer é tentar aprofundar o nosso conhecimento, para a gente poder reconhecer os tipos virais que estão circulando, que foi uma forma que a universidade encontrou, de fazer uso da expertise instalada na própria universidade, para auxiliar a comunidade científica nacional e internacional no reconhecimento da importância dessa estratégia de sequenciamento genômico, que agora nas últimas semanas ganhou notoriedade mundial, porque a partir dela é possível a gente reconhecer os tipos virais, que a gente definiu previamente, quais são os tipos prevalentes no estado de Pernambuco, qual a sua provável origem, e se a gente poderia associar o processo de diferenciação das cepas que circulam aqui no estado de Pernambuco com o maior ou menor nível de gravidade da doença entre as pessoas. O sequenciamento do vírus aqui na universidade é feito de uma forma que a gente vai tentar ler o material genético do vírus utilizando uma máquina. Então, aqui no laboratório, a gente recebe o material genético do vírus, que é o RNA. E esse RNA vai ser tratado para poder ser lido por essa máquina. Então, o RNA do vírus é o que vai conter toda a informação acerca do vírus. Só que, quando a máquina termina essa leitura do genoma do vírus, essa informação está toda embaralhada. Então, a gente passa por todo um processo computacional para organizar essa informação e a gente poder ler o genoma do vírus, saber como é que está organizada a estrutura genômica do vírus, saber se tem uma mutação, se uma letra ou outra muda, e o impacto que isso pode ter no SARS-CoV-2 que está circulando aqui no estado. Olha, uma das principais dificuldades para o desenvolvimento do projeto, eu diria que é o custo, que é muito alto, que está envolvido desde a compra da máquina até a compra dos insumos. Também tem a questão da técnica, porque a técnica não é uma técnica trivial. Antes da gente começar a sequenciar o SARS-CoV-2 aqui no laboratório, a gente passou por um treinamento com a empresa. Especificamente em relação à COVID-19, a gente tem um outro tipo de abordagem, um outro tipo de projeto que está sendo desenvolvido, que diz respeito à avaliação do fator humano, da variabilidade genética dos seres humanos, como um elemento importante também no reconhecimento dos fatores que podem causar maior ou menor gravidade da doença. É um conjunto de informações que precisa ser levado em consideração frequentemente. A gente lida com um patógeno que foi introduzido na natureza faz muito pouco tempo. A minha pesquisa visa investigar quais fatores genéticos podem influenciar no desfecho clínico da COVID-19 nesses pacientes. Muitos fatores estão envolvidos no desfecho clínico. Tem pacientes que desenvolvem a forma grave e tem pacientes que não. Então, como a gente sabe, muitos fatores podem estar envolvidos e a genética do paciente é um desses fatores. Inicialmente, são feitas coletas de sangue desses pacientes com COVID-19 e aí a partir desse material coletado é feita a extração do DNA deles por meio de um kit específico. Por meio desses resultados, de quais variações genéticas podem estar influenciando no desfecho, a gente pode predizer o risco clínico desses pacientes e também elucidar novas abordagens terapêuticas. E é através desse projeto que a gente pretende começar a contribuir no esforço mundial de reconhecer marcadores que sejam informativos para maior ou menor suscetibilidade ao vírus. E assim, os especialistas poderem elaborar sistemáticas de tratamento que sejam cada vez mais eficazes. Está aí a incansável batalha da ciência contra o coronavírus. Parabéns aos pesquisadores pelos esforços de sempre. E daqui a pouco, os cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia conseguem detectar antecipadamente o cio da vaca. Fique com a gente! Identificar o cio da vaca ajuda muito na reprodução do rebanho e, claro, melhora o desempenho econômico dos produtores. Uma técnica comum é a observação visual. Mas os produtores sabem que a estratégia pode ser falha e assim comprometer a produtividade animal. E foi pensando nisso que pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia passaram a analisar algumas técnicas, por exemplo, como avaliar as mudanças do comportamento alimentar dos animais para detectar o cio da vaca de forma precoce. A pesquisa surgiu em parceria entre a UESB, a Embrapa H de Leite, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Escurso. A gente teve dois grandes projetos, um relacionado com nutrição animal e outro relacionado com a reprodução. E o que a gente viu foi que existia diferença no dia do cio no comportamento ingestivo. Então a gente resolveu estudar essa alteração para a gente conseguir identificar se a gente conseguiria captar essa variação através do comportamento ingestivo desses animais. O momento de inseminar o animal é um momento muito importante para melhorar a eficiência reprodutiva dentro da propriedade. A gente conseguir identificar o mais rápido possível essas alterações no dia do cio e de forma automatizada também, a gente vai conseguir melhorar a tomada de decisão dentro da propriedade e a gente vai ter um tempo maior para decidir que animal escolher na inseminação, manejo reprodutivo dentro da propriedade. Então a gente vai ter um tempo maior para fazer isso dentro da propriedade e melhorar, consequentemente, os índices reprodutivos dentro da propriedade. A princípio a gente teve a observação visual como padrão ouro, digamos assim, que foi a forma que a gente identificava dentro das novilhas o momento em que a novilha estava em cio e a gente teve o monitoramento contínuo do comportamento alimentar desses animais através de coxos eletrônicos. Então a nossa ideia foi justamente juntar essas duas, esse comportamento que a gente tinha de forma contínua com a observação visual, que foi a primeira avaliação padrão ouro que a gente utilizou. Cuxos eletrônicos, através de brincos de identificação em cada animal, eles conseguiam identificar quando cada animal foi para o coxo, quanto que ele consumiu em cada visita que ele foi. E aí a gente conseguia identificar, de um período experimental, esse comportamento e associando também ao período reprodutivo. E aí a gente percebeu que no dia do cio, essa alteração era percebida de forma significativa no sistema desses coxos eletrônicos. As principais alterações que a gente observou foi diminuição na quantidade de visitas ao coxo, o animal ele reduz também o tempo dentro dos coxos, e um dos mais importantes, ele reduz também a alimentação e o consumo de água no período que ele está em cio. Essas alterações foram significativas e elas reduziram de 25% até 35% no período do cio. O período reprodutivo cio da vaca vai durar em torno de 18 a 21 horas, então é um período mais curto que precisa ser identificada essas alterações para que o animal possa, que a gente possa conseguir inseminar esse animal no período correto, para que ela possa gestacionar e emprenhar e consequentemente entrar no período de produção de leite. Essa pesquisa foi realizada na Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, e teve todo esse suporte tecnológico, foi uma equipe multidisciplinar, associada a essa pesquisa, então a gente teve pessoal da área de nutrição, da área de reprodução, da parte de TI também, para poder fazer os modelos matemáticos, então todo esse pessoal foi fundamental para a gente conseguir fazer esse trabalho. A parceria com a Universidade de Wisconsin, ela veio através da necessidade de inserir a inteligência artificial no nosso trabalho. Então a gente tem um laboratório lá do professor João Dória que colaborou com a gente, que foi fundamental para a gente conseguir identificar essas alterações e provar de forma científica todas essas mudanças. Essa pesquisa já foi publicada em uma revista internacional de alto impacto, então isso é muito significativo para a gente como pesquisador. Ela vem trazer uma evolução de onde a gente já pode chegar, e a junção de duas outras atividades, tanto reprodutivas como de consumo alimentar, juntando, fazendo, digamos, extrapolando duas áreas e chegando a uma conclusão que foi bem significativa para a pesquisa. Se a gente pensar na eficiência reprodutiva e produtiva do animal, a vaca dá o retorno para a propriedade a partir do momento que ela começa a produzir leite. Então a gente aumentar essa eficiência reprodutiva dentro das propriedades e a gente aumentar a lucratividade do sistema. Então os animais, esse encurtamento e essa tomada de decisão antecipada é de extrema importância, considerando as grandes fazendas produtoras de leite, onde fica dificultoso a identificação do silo desses animais. Essa pesquisa vem como base científica para poder lançar no mercado um equipamento ou até renovar novos equipamentos para poder identificar esse silo de forma automática e melhorar a eficiência reprodutiva dentro das propriedades. O princípio, como é um projeto que visa fazendas com grande quantidade de animais, os médios e grandes produtores são os que mais serão beneficiados, porque a tecnologia precisa ser inserida principalmente nessas fazendas que a gente tem um volume de animais um pouco maior e que o controle reprodutivo se torna mais dificultoso no dia a dia dentro da propriedade. O manguezal de Garapuá, localizado no município de Cairu, na Bahia, foi um dos locais da costa nordestina atingidos pelo derramamento de óleo no final de 2019. Desde então, moradores da localidade retiram toneladas de óleo de forma manual. E apesar do esforço, resíduos químicos continuam presentes afetando o manguezal. E é aí que entra a contribuição da ciência. Pesquisadores, ex-alunos da Ufiba e também diversos parceiros criaram o projeto Bioação Garapuá para combater os males causados por esses resíduos. O manguezal de Garapuá foi um dos locais atingidos pelo derramamento de óleo na costa nordestina em 2019. Ainda hoje, substâncias químicas continuam presentes nas águas do Garapuá, prejudicando seu ecossistema. Para acabar com esses resquícios, a produtora cultural Lívia Cunha e o jornalista Vitor Uchoa idealizaram o projeto Bioação Garapuá, que tem como objetivo restaurar o manguezal utilizando a fitorremediação, processo patenteado pela Ufiba. Eu e Lívia Cunha, que é a minha parceira na coordenação do Bioação Garapuá, nós frequentamos a localidade de Garapuá há cerca de 10 anos. E ali criamos uma relação afetiva mesmo com a comunidade, de troca, de presença, de contato. E durante o desastre do derramamento de óleo, nós estivemos sempre trocando informações com moradores da comunidade, inclusive fizemos uma mobilização entre amigos, outros frequentadores, conseguimos reunir recursos para mandar para lá EPIs. E aí, no momento que surgiu a oportunidade de propor um projeto que visasse a mitigação dos impactos dessa tragédia, logo a gente pensou na aplicação desse método desenvolvido por professores da Ufiba. Esse é um projeto voltado para a recuperação de manguezais impactados por petróleo, resultado de um esforço do grupo de trabalho de mais de 10 anos. E durante esse período de 10 anos de trabalho, de pesquisas na Universidade Federal da Bahia, principalmente geossciências, nós desenvolvemos uma patente de fitorremediação. Basicamente, é um sistema que utiliza plantas capazes de remover poluentes presentes em sedimentos e águas, principalmente poluentes do petróleo. Esse sistema simula a hidrodinâmica de um ambiente de manguezal, e dessa forma a gente consegue visualizar a atuação das plantas e dos micro-organismos. Essas plantas, inicialmente, elas são cultivadas em laboratório, aclimatadas, digamos assim, nesses sistemas, e em seguida, essas mudas, essas plantas, são inseridas na área que sofreu derramamento de óleo. Em campo, nós iremos monitorar a atuação dessas plantas, já aclimatadas em laboratório, que irão remover os poluentes que foram derramados nessa área de manguezal durante o acidente de 2019. Manguezais são ecossistemas costeiros de relevada importância, pois suportam uma rica diversidade de fauna e flora, e agem como um berçário de organismos marinhos, além de desempenharem fundamental papel na exportação de matéria orgânica para os estuais. Com relação à pesca, o manguezal e outros ecossistemas costeiros produzem mais de 90% dos alimentos que o homem captura do mar. Nossa instituição integra a capacidade técnico-científica instalada há aproximadamente 19 anos. Essas técnicas desenvolvidas a nível laboratorial têm potencial para serem replicadas em maior escala nos ambientes afetados, restaurando, consequentemente, o ecossistema. Projetos como esse é que reforça a importância da parceria entre comunidade e ciência. E veja daqui a pouco, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem um sistema sensorial ótico para monitoramento de dutos de transporte de gás natural. É depois do intervalo, a gente volta já já. Agora olha só que interessante. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um sistema sensorial ótico para monitoramento de dutos de transporte de gás natural. Através de um edital lançado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento, o grupo teve a oportunidade de adaptar o sistema baseado em sensores óticos para a manutenção de uma rede de 200 quilômetros de gasodutos da Companhia de Gás do Ceará. A iniciativa faz parte de um programa que tem o objetivo de estimular a parceria entre universidades e grandes empresas. Algumas parcerias já nascem grandes. Um trabalho que uniu a Universidade Federal do Ceará e a Companhia de Gás do Ceará vai possibilitar a manutenção da rede de 200 quilômetros de gasodutos que cruza o Estado. O gás para chegar nos nossos clientes, ele parte de um determinado ponto de entrega onde nós recebemos o gás dos nossos supridores e levamos esse gás até o cliente final. Esse gás circula em gasodutos que são gasodutos de aço ou de um polietilene de alta densidade. No caso específico, a gente estava com problemas relacionados a aço. Um dos responsáveis pela pesquisa que desenvolveu o protótipo em fibra ótica é o professor de engenharia civil do campus de russas da UFC, Ezequiel Mesquita, que assina o sistema inovador junto com alunos da UFC e pesquisadores da Universidade de Aveiro, em Portugal. Hoje em dia, como é que é feito? Para você analisar um duto, você precisa fazer um processo de escavação, onde você usa um maquinário pesado, então existe todo um tempo alargado para se fazer uma intervenção, você escava, depois vai lá, faz os ensaios que precisam ser feitos, analisa, vê se o duto tem alguma falha, algum indicativo de falha, e aí depois volta a escavar tudo isso. Eles tinham esse problema, submetemos nossa proposta, que foi para desenvolver um sistema para eles mais baseado em tecnologias óticas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de sensores, e aí você imagina microsensores, e esses sensores óticos, na época eu pensei, ok, como eu estou trabalhando com um sistema que não passa corrente elétrica por ele, então o risco de explosão, de centelhamento, ele é menor. E aí, como eu consigo medir unidades de deformação micrométricas com esses sensores, nós pensamos, por que não tentar utilizar esse sistema de sensoreamento ótico para monitorar esse tipo de estrutura que a Cegás tinha, que no caso são as tubulações de gás. Aluna de Engenharia Metalúrgica no campus da UFC em Fortaleza, Vitória conta como a participação na pesquisa tem transformado a vida dela dentro da graduação. A sensação que eu tenho é que, de alguma forma, eu tive uma contribuição boa, porque eu melhorei o processo, digamos assim, e isso me dá uma sensação muito boa, me dá um orgulho muito grande, porque ao longo do curso eu desenvolvi várias coisas, eu participei de alguns projetos, mas eu nunca tinha participado de nada tão grandioso. A próxima fase desse projeto será a instalação da tecnologia desenvolvida na pesquisa. Sensores serão instalados em 100 metros de gasodutos da Cegás. Nesse trecho aqui, por exemplo, a um metro e meio de profundidade, passam gasodutos dessa importante empresa de refinaria de petróleo. Nesse trecho também serão instalados os sensores desenvolvidos pela UFC. O edital desse projeto foi lançado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Funcap, que além de incentivar a ciência, também tem fomentado projetos de inovação em todas as áreas do conhecimento. Qual é a lógica do Funcap Conecta? A grande empresa, no caso a Cegás ou outra, ela elenca alguns problemas que ela gostaria de comprar a solução, seja um produto ou um serviço. E aí foi o que a Cegás fez. No primeiro edital, ela lançou três problemas. E podem concorrer para solucionar esses problemas, essas dores, como se diz no jargão da inovação, tanto empresas pequenas, que são os mesmos clientes, eu digo parecido com o cliente dos editais mais abertos que temos, eles podem concorrer sozinhos ou em parceria com laboratórios de universidade. Na conexão entre ciência e mercado, ganham todos. A gente quer criar esses matches entre empresa e laboratórios, entre grandes empresas e pequenas empresas, e ainda estimula as parcerias entre os laboratórios e pequenas empresas para que eles juntos resolvam melhor a demanda, as dores das grandes empresas do Ceará. Mais uma vez, os nossos pesquisadores mostram a importante contribuição da ciência para o nosso dia a dia. Bom, o Universo Ciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia, mas nós voltamos na próxima semana, trazendo para você as principais pesquisas científicas que são feitas no Nordeste brasileiro. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto